Música São João Batista recebeu a segunda loja Comprão do Grupo Coque, gigante do setor supermercadista em Santa Catarina. Oferecendo um amplo mix de produtos, a unidade chega para atender a crescente demanda dos moradores por um local de consumo acessível e moderno. A história do Grupo Coque com São João Batista remonta à década de 80, quando os fundadores realizavam uma feira de hortifrutis no município. O Grupo Coque está inaugurando hoje a nossa loja de número 68, um grupo que vem crescendo muito nos últimos anos e pretendemos continuar crescendo este ano e nos próximos anos. É um grupo que está em franco crescimento e a gente pretende continuar esse crescimento por vários anos ainda. Como nós estamos inaugurando a segunda loja aqui na cidade de São João Batista, com certeza o impacto econômico é grande. Por quê? Somente nesta loja nós contratamos 140 novos colaboradores e isso faz com que provavelmente a gente deva também dobrar o faturamento aqui na cidade de São João Batista. São 300 colaboradores somente nesta cidade. Isso gera um impacto econômico, gera crescimento, desenvolvimento, geração de renda. Quando se inaugura uma loja, a gente oferece mais uma ótima opção de compra para todos os clientes. Então são vários impactos que acontecem com uma loja inaugurada em um município ou em uma cidade. São João Batista é uma cidade que vem crescendo, vem se desenvolvendo, é um polo caçodista. Então por isso que estamos aqui inaugurando mais uma loja aqui na cidade de São João Batista. Com uma área construída de 7.100 metros quadrados, o Comprão oferece estacionamento com 235 vagas, serviços diversificados e 13 check-outs em operação. Além disso, o espaço conta com padaria, açougue, adega, farmácia, loja de produtos naturais, entre outros serviços. Parabéns, receba o abraço do povo para a caminete. Este é o Brasil que nós queremos, este é o Brasil que dá certo. Trabalho sério, honesto, transparente, uma família unida, os irmãos unidos e naturalmente que o sucesso é garantido. É isso que nós precisamos hoje como a maior rede varejista do estado de Santa Catarina, gerando mais de 10 mil empregos. Esta é a 68ª loja inaugurada. Em breve serão mais 15 lojas inauguradas. Isso é o fruto do trabalho sério, competente, que esta família que veio lá de baixo, como nós, da agricultura, que fizemos a nossa parte. E tem aqui todo o nosso reconhecimento. E estamos sempre à disposição para trabalharmos pelo bem do estado de Santa Catarina, exatamente como faz a família Cor. E estamos sempre à disposição.